O Ministério Público constatou várias irregularidades na linha férrea num trecho entre Presidente Prudente e Álvares Machado. A situação considerada crítica envolve problemas como descarte indevido de lixo e entulho. É nos trilhos da ferrovia que mais uma vez viaja o descaso. O problema da falta de manutenção eficaz incomoda a rotina de quem passa, trabalha ou vive nas proximidades. Aqui virou a Crecolândia. Que atrapalha a gente isso aí, viu? E só sujeira, ó. Só tem sujeira e tranqueira. Mais nada. É péssimo, péssimo. Ao olhar a linha férrea mais de perto, é possível entender essa insatisfação. Motivo pelo qual o Ministério Público apareceu para colocar o dedo na ferida. Depois de sucessivas intervenções, concluiu o inquérito civil, onde destacou irregularidades como descarte indevido de lixo, ocupações ilegais e os incontáveis flagrantes de usuários de drogas, que fazem dos trilhos caminho da perdição. O trecho, destacado no inquérito, compreende cerca de 15 quilômetros, entre Álvares Machado e Prudente. Percurso que corta diversos bairros e chega à zona leste da maior cidade do Oeste Paulista. Aqui está o lugar mais crítico, onde mora a Maria Inês. A dona de casa convive com o medo. Hoje em dia, só quem anda na linha é que é usuário de droga. Você vê uma pessoa na linha, já é complicado. Você já pensa. Não dá nem para deixar as crianças brincar, nada. Complicado. A promotoria ainda quer mais. Anunciou a intenção de diálogo com autoridades municipais e o comando da Polícia Militar. O objetivo desse encontro seria para forçar um acordo com a LL, América Latina Logística, concessionária do trecho na região, para fazer de forma efetiva os serviços de manutenção. A discussão antiga já foi mostrada pelo SBT Interior. Numa das ocasiões, em 2016, a Prefeitura chegou a notificar a concessionária. Dessa vez, o desfecho pode ser uma ação judicial contra a LL, caso deixe de cumprir o acordo. A concessionária diz que realiza limpeza periodicamente. Ressaltou que a empresa não gera resíduos domésticos e não é responsável pela sua gestão, uma vez que esta obrigação é da administração pública. Também disse que não tem poder de polícia. Soluções para os problemas envolvendo usuários de drogas e marginais devem partir do município. Nós procuramos, então, a Prefeitura de Prudente, que rebateu as alegações da LL Rumo. Em nota, a Prefeitura disse que a área é particular e cabe à empresa manter a conservação do local. A nota informa ainda que já notificou a concessionária para retirada de entulhos e conservação da ferrovia.